Eu faço o Batuca, que é um festival muito legal, que tem um formato que foca exatamente o baterista, o percussionista. E dentro do festival tem um concurso de bateristas, no qual eu queria apresentar aqui o Gabriel Martins. Tudo bem? Tudo bem. Que ele participou de um batuquinha que nós fizemos quando ele tinha 11 anos. Então eu queria perguntar para ele como é que você chegou até o Batuca, como é que foi? Ah, foi para o meu primo, ele estava na internet. Aí ele viu o Batuca e falou com o meu pai e com a minha mãe. O meu pai e a minha mãe acharam legal, né? A ideia de você participar. Só que meio na dúvida. Ah, vamos para não ganhar nada. Porque eu não tinha estudo, nunca estudei com ele, nunca tinha estudado com ele. Ah, porque você, o Gabriel, sempre foi autodidata. Aí gravamos um vídeo. Que música era? Do CD do Junior Vaz. O nome da música eu não lembro. Aí eu escutando o CD eu via Fragmento. Aí nessa eu achei legal. Aí eu vi umas duas vezes. Aí toquei umas duas ou três vezes e gravei o vídeo na quarta. Aí mandei. E alguns dias depois a Vera ligou em casa, falando que eu tinha sido selecionado. Aí já foi um grande passo. Para mim foi um grande passo. Para todo mundo até em casa, todo mundo. Nossa, o Gabriel ganhou, passou. Ainda não ganhei. Foi para a final. Vai ser selecionado. Vai ser selecionado. Rezei ali antes de entrar no palco. E três sentei e toquei. E os jurados, né? Ele não sabia nem quem eram, por exemplo. O Jim Sheik, que faleceu esse ano. Estava na banca. O Dom Famoarga, o Júlio Figueroa, o Charles Gavan, o Aquiles Prister, que estava na banca. O Sam Aliano, da Austrália, que estava na banca. E foi assim, foi meio comoção mesmo. As pessoas chorando, o Júlio Figueroa chorando. E depois daí, o Charles Gavan veio para mim e falou assim dela. Nossa, ele mora em Pubatão? E aí? O que vai ser dele? Pós? E aí? Ganhou o concurso. Mas e aí? E tal, né? Eu falei, pois é. Eu falei, deixa que eu vou ver isso aí. E aí eu fui um dia na casa dele, Pubatão. Eu e meu sobrinho, o Tiago, nós fomos lá. E eu conversei com o Charles, uma outra aluna minha, a Lara. Na verdade, são padrinhos dele hoje, né? E eu junto, que eu também sou. E aí ele começou a estudar aqui. Comigo. Comigo. E hoje, assim, ele está com tudo aquilo que ele tem natural dele, que é uma coisa que eu acho incrível dele. É isso mesmo. Ele escuta uma vez, duas, e sai tocando. Essa bateria, que é a bateria que ele ganhou no concurso, né? Que está com ele até hoje, que é muito legal, né? E tudo que ele ganhou lá, ele tem, né? Não se desfez de nada, vamos dizer assim, né? E aí hoje ele está aqui também, que já estão bem usadas, né? Ele está usando, estreando a Zoom, né? As peles, né? Ele vai participar de uma faixa do meu disco novo, que já tem uns convidados lá, que já gravaram muito, muito bons, assim, né? Mas aí é surpresa, né? E eu estou revelando que ele vai, né? E eu acho que é bacana, né? Ele tocar agora pra gente, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí? 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 Legenda por Sônia Ruberti